Que é uma coisa que eu sempre digo as marcas. Tá aí Marielle, né? Tá aí Marielle e tá aí Mirelle, né? São as maiores agora do momento da parada. Eu não vi uma marca nacional ou marcas daqui do Sul pegar as meninas pra fazer nada. Tá só ali nas apostas, que é ok, tá todo mundo fazendo. Mas tipo assim, você percebe que existe ainda uma coisa quando o influenciador é nordestino. Sabe? Então assim, tá aí a menina gigante. Tá batendo 5 milhões de histórias e visualizações. Fazendo um puta conteúdo natural. Sabe que eu não suporto nem assistir os outros. Eu vou lá, pago, tô vendo mapa, me, não sei o que, as galinhas. Sabe? Eu não tô vendo uma marca pegar essas meninas e botar pra roubar. Elas merecem. Sabe? Existe uma panelinha aqui dentro de São Paulo com um agente influenciador nordestino que é muito grande. Mesmo eu sendo o Carlinhos Maia, mesmo... Sabe? A gente percebe que ficam boicotando. Quem perde é vocês. Porque a gente vende pra caralho. A gente vende real. Ah não, mas porque a imagem não conta de nada, porra. Tem que vender.